Aqui minha gente, tamo aqui. Bom dia para todos vocês aí, né? Bom dia para todos, né? Tamo aqui, a gente é na fogueira de São João. Vou tirar essa gaiadazinha fina todinha, botar aqui. Eu tenho muita madeira grossa, aí se botar só as grossas não queima não, tem que ter uma finazinha para botar no meio, para dar certo. Sempre gosto de fazer assim, vou botando a madeira grossa de um lado e outro, e o meio capricho com lenha fina. Porque quando a fininha esquenta, que começa a queimar, vai pegando dos lados, e a fogueira termina queimando todas. Não é isso? Agora tudo molhado, né? Está tudo molhado. Semana não parou, do jeito que não há chuva. É verdade, gente. Até hoje ainda está chovendo. É isso aí. Mas é assim mesmo. Mas a fogueira de São João não fica sem ser feita, não. Sem pegar. Sem pegar, ela pega e queima. Ela é molhada e tudo, né? Não é molhada com tudo, mas ela queima. Deixa nós juntar esse negócio aí para depois queimar, com esse bichinho por aí, tudo para queimar. É. Não é legal. A gente vai pegar as leias agora, e depois a gente vai fazer essas igaradas finas. É um dia de sol, a gente não está tudo aqui. Queimar, fazer uma coivada, né? É, fazer uma coivada e queima. E queimar. Só tem uma bolsa de plástico ali, os negócios. E no tudo, para ficar bem limpinho. Hummm. E aí, minha gente, estou aqui na luta aqui, fazendo a fogueira de São João. É verdade, gente. Aí, já carreguei duas carroçadas de lenha fina, as que eu tirei ali no facão. Já botei lá, no canto. Agora, vou carregar as mais grossas, que é para botar dos lados. Vou levando essa carroçada aqui. Vou fazendo devagarzinho, porque as minhas filhas foram para a rainha para comprar festejo, para festejar à noite. Foi. Né? É. Aí, saiu todas elas. Foi, saiu todo mundo. Aí, eu fiquei sozinha aqui. Mas, eu vou dar pelo menos uma adiantada na fogueira, né? É verdade. Carregando a lenha, a gente anda lá. Quando chegar, se chegar o tempo, nós fazemos juntos. Se demorar, eu termino de fazer. Eu vou organizando devagarzinho. Eu vou organizando devagarzinho. É cedo, né? É cedo, é. Você é para tocar fogo de 5 horas da tarde? É sim. Né? É. Vou levar essa carroçada, depois eu vou buscar mais. Até dar uma fogueira. Bem boa. É verdade. A lenha fina já está aí. Olha, sobrou até essa aqui de Santo Antônio. Oi, de Santo Antônio, já sobrou esse restinho aqui. Eu vou organizar aqui. Depois eu vou puxar esse pau aqui mais para cá um pouquinho, porque cabe mais lenha. É. Né? É. A fogueira de Santo Antônio é meio pequena, mas essa de São João quer fazer maior. Aí eu vou enlargar isso aí mais um pouquinho para caber mais lenha. Não, não tem vontade. É isso? Vamos continuar, né? Vamos continuar. Não pode parar, não. Não, não é o trabalho, né? Não, não é o trabalho. É sim. Essa lenha aí foi derrubada do pedro. Nós botamos aí. Está até sequinha. Está. Botamos aqui para... Nesse amparo aqui da casa de farinha. Pô, gente. Está mais sequinha. Está até mais melhor para pegar fogo, Niga. Tá. Vou deixar uma lenha fina aqui para achar para o foguírio de São Pedro. É verdade. Porque vai sobrar muita lenha grossa. Vai, vai. O senhor sabe o que é você fazer? Pega esse estoco aí, mais jovem mesmo, uma horinha, tiver desfuga e coloca aí. Olha aí, para enxugar uma mão um pouquinho. Para ele enxugar um pouco, é. É verdade. É o certo. Né? Essas bacheirinhas eu vou botando lá, porque ela tem muita lenha fina já. É. Vou deixar agora para essa lenha mais grossa. Aqui do lado do bacheirinho, querido. Tem. Eu já juntei tudo, eu digo, eu vou juntar aqui tudinho. Né? Para... Olha aqui de... Olha aqui de... Olha aqui de cada... Tora boa danada. Sim. Olha o senhor da festuca ali, misericórdia. Olha, esse aqui. Pega sua, pega, amor. Olha aí. Esse aqui vai ter que ir embolando. Para fazer a foguírio de São Pedro. Para esses grossão. É mesmo. Né? Vou deixar um bocado de lenha fina. É. Para tocar fogo e pegar. É verdade. Ué, tem um monte aqui de lenha ainda desse lado. E tem também ali no pé de jaca prata. É. Lenha, no lugar que caiu, está seca, seca lá. Só que está muito encharcado a chuva. Eu não quero. Mas está no seco ela queira. Se tiver um dia de só essa semana, é bom pegar e trazer para cá. Já vai enxugando mais. Não é isso? Já na coluna, viu? É mal o jeitinho que dá. Pesado, não é, amor? Pitai atrás, hein? Vai ajudar a pitai também, pitai, hein? A gente está com o corpo liso agora, porque agora está liso, viu? Vixe, Maria, como está tão liso. Olha aqui, eu já enlagueci a fogueira, que era bem aqui, no buraco. Era estreitinho, era de Santo Antônio. Aí eu fui para cá, para caber mais lenha. Aquela lenha é mais e também ainda tem mais ainda para trazer. Mas essa daqui, vamos botar ela para ver como é que vai ficar. Se eu tiver essa lenhazinha aqui de dentro, essa lenha aqui já está mais seca, já foi queimada um pouco. Essa aqui está bem seguida. Pronto, gente, aqui a fogueira já está feita. Enlargueci mais ela, pego mais lenha. Né? Ficou boa a fogueira aí. Tem um resto de lenha ali também, mas eu vou deixar para São Pedro, para fazer a fogueira de São Pedro. Que nós festeja São João e São Pedro. E desse ano nós festejamos São Tontão também. Foi bom demais. Aí hoje à noite, umas 5 horas mais ou menos, a gente já vai ajeitando uma lenha assim, assim, para botar fogo nela. Só estarmos festejando à noite, e festejar o nosso São João, né? Como é de costume, a tradição aqui nunca termina, porque sempre a gente vem renovando. Todo ano fazer a fogueira, a gente vai passando isso para os filhos, os filhos vai passando para os netos, e os netos vai passando para os netos, para os bisnetos. E assim vai passando essa tradição da fogueira de São João Batista. A história da fogueira de São João Batista, ela foi criada porque na noite que João nasceu, João Batista nasceu, era época de inverno, e estava muito frio na região, lá na casa. Aí resolveram fazer uma fogueirinha para esquentar o pessoal que estava chegando no dia do nascimento de João. Aí fizeram uma fogueirazinha para se esquentar, por causa da frieza. Aí por meio disso aí, a tradição ficou para a gente fazer essa fogueira todo dia dele, né? Aí hoje é a véspera, dia 23, o dia de São João é dia 24, é amanhã. Foi isso aí, minha gente. A noite vai ter muita coisa aqui para a gente mostrar. Eita, minha gente, que a fogueira já está feita. Olha só. Já fez, e a chuva continua, né, gente? O dia de São João, a véspera de São João hoje, hein? Olha a chuva que está aqui, gente, hein? É que a fogueira vai pegar, meu povo, ali na chuva dessa, hein? Porque ele está doendo um plástico por cima, meu Deus, ele não esqueceu. Hum, não é bom. Vamos só acordar com o nosso destino. Não, não é? Não, não. 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 Olha, gente, o Neu já está ali, tocando fogo na foguinha. Uma hora dessa, né, Neu? Já ia botar fogo, mas aí já está tudo bom. Pode vir chuva aí. É, minha gente, hein? E mesmo, já vai dar cinco horas, mais de quatro e meia. Agora bota os pauzinhos, Neu, postada, para ver se vai se queimando. Não, não. e viva São João, Leu. E viva São João, Leu. milhão da fumaça a fogo, né? É. Ela vai esquentando aí devagarzinho, vai incendiando. Daqui a pouco nós vamos ver ela toda pegando fogo, se Deus quiser. É, sim. E se São João quiser também, né? São João é o dia dele. Hoje é véspera de sangue, né? Amanhã é o dia, né? Vai agarrar incendiando. Ela vai pegar. Daqui a pouco você vai ver o fogo subindo aí pela cima, né? Olha, também já está pegando dele, não está? Não vou mais falar. Vamos. Ele está só sentado, ele está dando ração de ver, né? Era. Cortando o capim. Só olhando aqui a foguinha, mas não sei se quer a abelha da foguinha ali. É. Eita, gente, que agora a fogueira pegou mesmo. Olha só. Olha que coisa mais linda. Fogueira de São João. Cadê os fogos, Letícia? Já está os fogos, Lê. Está cedo. E aí, minha gente, agora está a coisa linda aqui, a fogueira como está. Isso aqui está no fogo na foguinha. Já estamos aqui recebendo essa tinturinha gostosa. Eita, agora pegou pegando, foi? Pegou pegando. Daqui a pouco já a gente vai chegar, que ela deu uma saídinha. Oi, eu fui lá na raiva. Aí ela disse, espero chegar para soltar os fogos. É que parece que estão aqui reunidos soltando os feixes, né? É assim, né? A fogueira está bonita, viu? É lindo. Eu vou pegando, olha. Do jeito que eu faço, eu gosto de fazer assim, eu pego, boto as lenhas grossas de lado e boto lenha assim no meio. Aí, quando a gente bota fogo, aí pega nas finas e vai esquentando assim, vai incendiando tudo. Né? Olha o tanto de brasa que já tem. Aí dá para assar, milha, assar tudo aí, ó. Mas sabe, quando ela cair, essa parte aqui de brasa, está na hora de assar tudo. Tu espalha assim, bota uma velha, bota uma milha, agora é gostoso. E aí, minha gente, agora chegou a hora da... Eita! Da queimação de fogos aqui na minha casa. Não aqui, mas meu amor, a coisa mais linda do mundo aqui, ó. Daqui a pouco, nós estamos lá na cadeia, não é? Vamos para lá, dançar uma quadrilhazinha. Eita! Ninguém sabe se eu vou acertar. Eu imagino que você dança essa quadrilha, eu vou nem ser... Corquer para lá e para cá. É, vamos olhar ali agora a queimação de fogos. Letícia já está se preparando ali. E aí, só faz dois de uma vez. Isso aqui é bem maravilhinho. Isso é o que, Letícia? É 35. Uuuuuh! Você foi tão ligeiro, Letícia. Ah, tem 30 não. Isso aí teve 5 ou 6. Isso foi o brinde das compras? É, eu vou... Eu... Eu... Eu vou... Eu vou ter... Ah, foi o brinde das compras. Ele que se queimou, ele que se queimou, ele que se queimou, olha, olha. Oh, oh! Uh! Esse durou mais! Esse deu mais, reposou. Foi esse aí que deram a vocês? Foi o brinde. O cobrinho de bom, viu esse? O cobrinho de bom, Oi? É, é... Eu não sei muito agora, hein? Eu estou fofo. Eu vou fumar, eu vou fumar sempre pro lado de cá. Esse é a Avenida de Natal agora. A Avenida de Natal? Vai ter uns bonitão aqui, viu? Esse é bonito, velho. É. Esse é que dá sobrinho, né? É, roginho. Entra, ó, esse é bonito, né? Esse é bonito, velho. Esse é bonito, né? Esse aí foi bom. Esse aí foi bom. Esse foi bom. Esse foi bom. Esse foi bom. Esse deu 30 mil mesmo. Vamos ver se presta. Vamos ver, vamos ver. Vai, vamos ver. É bom, amor. É do bom. É do bom. É do brinde, não. Ah, ah, o ruim é o do brinde. Esse aqui é mais caro. Dois reais. Dois reais. Dois reais. Como ele é? Quer deixar? Dois reais uma cara. Olha lá, ó. Só por causa de dois reais uma cara de ter o outro. Dois reais uma cara de ter o outro. Dois reais uma cara de ter o outro. É do brinde. o de brilho pra que ganhou? não ganhou nada foi com a fé oi 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 tem mais não sai agora mais não agora ele tá nascendo é o monte desse é tem mais dois ainda vai pegar vai pegar pegou 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 por isso que rendeu agora rendeu mais um pouquinho foi carro oi vai tocar fogo vai tocar fogo olha oi não tem carro aí né dá pra pegar a garagem é porque tá tarde ai não presta não tem que ser na calçada tem que ser aqui se for de boa só dá na calçada vai rolar essa ai não é oi 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 b oi LE esse é bonito mesmo viu soltar um bocado de uma vez que é bonito tem mais um desse aí o oi e aí e aí oi 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 Bota o jeguezinho para a gente achar. Achou? Será que ele sai? Vem sair, quem é isso aí? É o jegue. O jegue já está onde? É que ele falhou, foi ele que falhou mesmo. Foi. Bota outro para ver se está do mesmo jeito. A gente ainda está queimando o pé de manga. Está queimando o pé de manga. Ficou enganchado? Foi. Estou enganchado? Olhe, com vidro. Melhor, estou fazendo vidro. Mas garante, ele não consegue sair daqui. Será que ele sai? A ponta ele vem para lá. É. Minha primeira era ele. Está muito perto daqui. Posso mais falar? Nada. A garrafa? É. 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 É o que a garrafa que tinha acima é a outra pessoa. Vamos deixar quieto o jegue, e bora com ele. Não Samson temяетza de uma camada que não tem encouraged** com Christian. É o que é? É outro jague. Esse é de outra cor. Pode ser que ele saia bom. Esse é o meu machado da Alemanha. É. Vai pra lá. Esse dia morreu da garçombo. Esse negócio eu pensei que ia fazer uma delas mais bonita. Mais bonito foi esse. Ficou mais bonito. Só o raso pagou o dinheiro. Só o raso pagou o dinheiro mesmo. O que tem mais aí? As varetas. As varetas. Que coisa aí. Bora não, bora. Essa é o que? É de vinte, é de vinte isso aqui. E tem quantos? Só tem três. Tem acabado os fotos que nós vamos comprar aqui, mas não. Onde é que eu vou? Bora passando. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Chega, Carlinho. Aí tá quente aí, viu? Aí tá. Não, não, não. 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 É pra aqui, é? É. E aí. É uma puta na pra... É, é. Ó. Uhu. É, te rende muito, né? Vai pra uma escada, menina, mãe. É, mãe. Tem uma carrinha. Tem uma carrinha. Pode soltar. E quantos é, Jonas? Se solta, hein? É um monte. Ah, mãe. Vai queimar a mão, não, né? Ai. Amor, tá doido, viu? Olha, se apagou o meu. Olha, acabou de... Olha, olha, olha. Olha, olha. A ave maria mesmo. Apagou. 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 Acabou. A gente sabe ainda tem. Tem, hein? Tem. Vou fazer tudo. Eu 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 vou fazer tudo. Cada um setinho, não dá, mano? Não é. Não. Aí não abre nada. O nosso primo. O nosso primo. Tudo bem. Tá aí. Vai, tá aí. Vai, tá aí. É aí. Ai, tá aí. Caralho, esse aí. Esse aí pagou os milhos, hein. Esse foi bom, né? Isso foi bom, não foi. Isso foi. Isso foi bom. Pronto, agora vamos descer lá na casa de Edson, vai ter uma quadrilha para lá, ninguém sabe como é que vai sair esse negócio. Está com o tempo que eu passei de quadrilha, só quando eu era priveto na escola. Foi convidado para dançar a mão, não sei se eu sei. Mas hoje você vai dançar um pós-imagaiando aí? Ah, não tem mais, vai ser uma arrasta para a bacana. Ainda sabe. Vamos ver o que vai sair. Vamos lá, né? É, vamos ver. Vamos lá. A festa aqui está animada. O que está rolando aí, minha gente? Está só o olho aqui. Daqui a pouco vai ter quadrilha. Muito bem, vamos estar organizando aí. Bora, Tânia. Bora, Maldo. Vamos para essa aqui, vai pegar a sua dama. Vamos ficando no lugar quando estou chegando, procurando seus lugares. Quando estou chegando, já vai ficando no lugar. Bora, Lourdes. Bora fazer agora o túnel. Dama na frente, cavalheiro. Bora. Dama na frente, cavalheiro. Levanta a mão. Bora, Bessi. Vai para a mão de novo. Levanta as mãos. Bora, Arnaldo. Levanta as mãos. Andando para lá. É, de novo. Vão descendo. Vai descendo. Bora lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Bora. Bora lá. Vai descendo. Vai descendo. Muito bem, Adesim. Vai voltando. Vai descendo. Fiquem no seu lugar. Pega na mão de Tânia aí. Vai descendo. Meu amor. Agora vem a melhor parte. A dança da vassoura. Primeiro vai começar pela dama. Bora botar esses cavalheiros para descer com a vassoura. A dama chama dois. Bota um com a vassoura e o outro. Bota um com a vassoura. Muito bem. Vem a vassoura. Próxima dama. Bora, Jeane. Bota esse ônibus para descer com a vassoura. Segura a cesárea. Segura a cesárea. Arrocha. Pode passar a vassoura. Escolham aí agora. Toma, Marcelino. Deixa eu ficar a vassoura. Muito bem. Pode passar a vassoura, Marcelino. E aí, a Tânia. Escolha, Tânia. Dois cavalheiros. Toma, cheirazinho. Dança aí agora. Aproveita. Mas, Tânia, escolha o seu pai para dançar. Muito bem, Tânia. Passa a vassoura, cheirazinho. Pode voltar para o lugar, Tânia. Muito bem. Segura, Arnaldo. Arnaldo está todo animado. Pode passar a vassoura. A ela. Segue a ordem. Segura, Arnaldo. Vamos lá. Cadê ele? Já está indo. Já está indo. Até o próximo ano. Se Deus quiser. E aí, minha gente. Continuando afetar. Resultado aqui da fogueira de São João. Olha, gente. Fimou todinha. E a gente sobrou muita brasa. Dá até para assar milho. Assar uma carne. Assar um peixe, se quiser. Agora é mesmo. Aí tem espaço para tudo aí, né? Não é? Uma grega assim em cima da fogueira. Mesmo de brasa. Olha que bem. Isso fica aí. Olha. Isso fica está estralando ali. Só na quenturinha ali em cima. Estava indo pegar uma carne de frango para botar aí. É. Uma carne de frango até temperada para botar aí passar. Pronto. Já botou uma carne de frango. É um churrasco de galinha. Se quiser pegar um peixe ali atrás. Está botando ali espalhadinho. Olha. Fica assim. De bom, né? Já estava querendo queimar. Se eu não fui. Ah, você vai confessar. Está bem, gente. Agora a coisa queima. Mas já está pronto. Né? Tá. Tá. Tem umas aqui que eu vou dar uma maravilhadinha. Já botei uma carninha de galinha aqui. Explica que coisa linda que está ficando a carne. Bem assadinha de longe assim. Fica na medida. Aí eu disse. Ô, gente. Já que está assando tão bem assado assim. Eu vou pegar um peixe. Vou abrir ele pelas postas. E espalhar ali naquela grega ali. Para ele ficar bem douradinho. A carne está ficando uma coisa linda. Quer ver? Eu vou olhar o outro lado como é que já está. Vê. Que coisa linda está ficando. Essa ainda assa mais. Mas esse lado aqui, ó. Já está bem assadinho. Está de novo aqui. Ela aí vai assando só na temperatura. Aí fica uma verdadeira delícia. Vou tirar aqui a vocês. Como está ficando aqui, ó. Olha a coisa linda aí. Douradinho. Mais uma douradinha já. Para poder passar ele para dentro. Daqui a pouco. Se Deus quiser. Pronto. Esse aqui é mais um vídeo aqui. Da fogueirinha de São João. Já no dia mesmo de São João. Já terminando aqui de queimar. E aproveitando as brasas para passar alguma coisa. Já sem milho, já sem peixe. Então é uma maravilha. Agradeço a todos vocês que acompanham o nosso canal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, minha gente. Um abraço. Um abraço. E aí, ó.